Vou te encontrar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração não pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz Saber o meu restaurante, o que eu não sei cantar São coisas lindas, que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz, é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda alcaz, eternidade Agora eu já sei, da onda que segue o mar E das estrelas que nós esquecemos de contar O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver O amor, é impossível ser feliz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL